DJ Patrick R Rafa Baba Rafa Baba Rafa Baba Tica de 4 Toma 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 Rebola gostoso com a trampa da tripa Putaria pra mulher que tem fogo ou pirifida Amassa a ritmo dos fluxos Fica, juca, 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 ju Toma, toma, toma unter lguy Você tá no pau de bandido rebola gostoso pra troca da tripa Você tá no pau de bandido rebola gostoso pra tropa da tripa Música Amassa a gente, uma dos flúes Que tapou na verdade Tchau, tchau.